Música Música O sonho é a razão da iluminação, mas o Deus tem que dar o que fazer O sonho é a razão que eu escolhi, não é que eu esqueci, eu não quero mais sonhar O sonho é a razão da iluminação, mas o Deus tem que dar o que fazer O sonho é a razão da iluminação, mas o Deus tem que dar o que fazer O sonho é a razão da iluminação, mas o Deus tem que dar o que fazer O sonho é a razão da iluminação, mas o Deus tem que dar o que fazer O sonho é a razão da iluminação, mas o Deus tem que dar o que fazer O sonho é a razão da iluminação O sonho é a razão da iluminação O sonho é a razão da iluminação, mas o Deus tem que dar o que fazer O sonho é a razão da iluminação, mas o Deus tem que dar o que fazer